Galera, beleza? Manokako na área para mais um vídeo sobre War Spear Online. Estamos aqui, quer dizer, estou aqui avaliando as skills das 4 raças, skills de base das 4 raças que existem no jogo War Spear Online, beleza? Já fiz o primeiro vídeo aí com as skills dos primogênitos, no caso os elfos, e agora vamos fazer com os plans da montanha, no caso os MCs, beleza? Não estou levando em consideração aqui apenas as skills de base, vamos supor, até o nível 17, até elas podem te ajudar no PVE, sem contar as skills especialistas que você pega depois. Porque muitas skills especialistas, algumas no caso, podem combar com as skills de base e assim ter efeitos melhores na skill. Então não vou considerar isso, vou considerar até onde ela pode te ajudar farmando ou no PVP ali, beleza? Então já deixa aquele gostei aí, que ajuda muito o canal. Se gostar do conteúdo, por favor, se inscreva. Mudei a categoria, eu botei top, no máximo pode ser 3, tá? Botei muito obrigado, na verdade é muito boa, tá galera? Eu quis dizer muito boa, eu botei muito obrigado, olha isso, hein? É, eu quis agradecer a vocês, né? Muito obrigado, né? Por agradecer, tá? Vocês agradeceram aí, muito obrigado, então tá por isso, beleza? Vou botar aqui muito boa, tá? Muito boa, absurda no PVP, melhor no PVE e não faz falta, tá? Lembrando que essa é a minha análise, minha opinião sobre as skills. Então vamos lá. A primeira skill é Golpe Forte do Bárbaro. É uma skill que dá um dano adicional. Então, taticamente, numa batalha, assim, de dois, de um, enfim, ela não, ela apenas dá um dano aumentado, né? Uma skill que pode ser esquivada, bloqueada, aparada, enfim. Então eu vou botar aqui, pra mim, é uma skill que não se encaixa muito boa, muito menos top, né? No PVP, não faria, nem no PVE. O PVE pode até ajudar, galera. Eu diria que ela é melhor no PVE pra você upar. Você matando um inimigo mais rápido, né? Quando você quer upar, você quer ganhar só XP, quer matar mob rápido, né? No caso, se tiver missão de matar mob. Então, eu vou botar que ela é melhor no PVE, tá? Eu vou botar que não faz falta, mas é demais. Ela é melhor no PVE, beleza? Então vamos arrastar aqui pra melhor no PVE. Agora temos Rugido, outra skill do Bárbaro. Essa skill aqui, galera, pra mim, é uma skill muito boa, tanto no PVE quanto no PVP, tá? Eu diria até que ela é uma skill top. Eu não lembro, não me recordo. Eu acho que ela pode ser resistida, né? Esquivada não, bloqueada nem a parada. Ela pode ser resistida. Aí depende aí, se for o miniboss, né? Ele pode resistir. No caso aqui, essa skill, ela diminui a força de ataque mágica e física do inimigo, tá? Então, ela no PVP é absurda, galera. Eu gosto muito. No meu Bárbaro, eu uso ela, tá? Pode ser resistida, mas aí não tem muita gente que dá importância à resistência, né? Agora tá tendo, mas enfim, ainda pouca gente. Então eu vou botar que ela é absurda no PVP ou até muito boa, né? Que em muitos casos, em PVE, se não for contra miniboss, ela é boa. Ela funciona bem. Então eu vou botar que ela é muito boa, tá? Na minha opinião. Essa daqui, ó. Provocar uma skill também do Bárbaro. Galera, essa skill aqui, pra mim, no PVP, ela só faz o oponente perder o foco, né? O oponente tá te atacando ali normalmente. Provavelmente, você vai usar essa skill nele. Ele vai perder a mira em você, né? Mas vai poder clicar em você e te atacar normalmente, como se nada tivesse acontecido, tá? Você, pra usar ela bem em PVP, tem que ter um timing, né? Um tempo muito legal. Então, eu vou botar que ela é boa no PVE, se ela estiver bem upada. No contra-boys apenas forte, você pode salvar o seu grupo, né? Você pode tancar ele tranquilamente. Então, ela é melhor no PVE, tá? Na minha opinião. Talho. Talho é uma skill do Bárbaro. Vamos por ordem aqui, né? Vamos todas as do Bárbaro agora. Depois Ladino, Xamã, Caçador e Cacique, tá? Então, Talho é uma skill do Bárbaro. Ela dá um dano periódico. Então, levando em conta só as skills de base, o Talho, para mim, não faz nem falta, galera. É um dano muito pequeno. No PVP, você pode até deixar o inimigo um pouquinho lento ali com aquele sangramento, mas, pra mim, não faz muita diferença. Beleza? Então, pra mim, é uma skill que não faz falta, tá? Até você pegar uma especialista e combar. Mas, sem contar as especialistas, ela não faz falta. Agora, temos aqui, investida. Nossa, essa skill aqui é muito top, galera. Essa skill aqui, no PVP, ela é absurda. Ela é absurda. Obviamente, tem a resistência. Pode ter a resistência do inimigo. Mas, só pelo fato de você conseguir chegar próximo dele, isso já dá uma diferença. Beleza? Já dá uma diferença. No PVE, pode haver resistência também. Também, embora ela vá em um inimigo só, ela também, ela é muito boa, cara. Ela é muito top. Pra mim, ela é absurda no PVP, com certeza. Tem que saber usar, né? Pra mim, é 5 barra 5. No PVE, em algumas situações, mas no PVP, e no geral, ela é muito boa. Ela é muito boa, vou botar aquela mais absurda no PVP, tá? No PVE, talvez, eu não use tanto quanto usaria o rugido, tá? Então, por esse fator, eu vou botar aquela absurda no PVP, tá? A rugido, pra mim, ela é mais usada em todos os sentidos do que a investida, beleza? Vamos agora para o Ladino, galera. Temos aqui, ó, Evasão. É aquela skill que você mesmo, né, melhora a sua evasão, tá? É uma skill taticamente muito boa. Ainda mais se for um Ladino voltado para, como se diz, com 7 de evasão, né? Então, vai melhorar mais ainda. É uma skill muito boa, no geral também. No geral, ela é boa, né? Muito boa. Vou botar que ela é muito boa, porque no PVP, ela fica melhor se você cortar o ataque do inimigo, né? Você pode combar com essa skill de cortar o ataque. E no PVE, você já tendo uma evasão boa e usá-la, é uma grande chance dos inimigos errarem o ataque em você. Então, eu vou botar muito boa, beleza? Temos aqui agora aquela de ficar invisível, que é a furtividade. Galera, essa skill aqui acontece. É uma skill para ocasiões. É uma skill para ocasiões. Embora, enquanto você estiver invisível, o seu próximo ataque vai ter um bônus, né? Vai ter um ataque aumentado. Porém, você não pode usar durante a batalha, a não ser que você adormeça o seu inimigo e não tenha outro inimigo em batalha com você. E no PVE, no PVP que eu falei, né? No PVE, muito menos, né? Você tem que estar, pelo menos, ali, em um contra um. Mas teve uma atualização aí, que essa skill de dar sono, não é essa. A outra de dar sono, que combina com essa, ela dá em área, né? Então, ela pega uns inimigos ao redor. Mas, mesmo assim, é uma skill para certas ocasiões, tá? Eu vou botar... Não faz falta... Ela faz falta para a Oladina. Eu não vou botar que ela é uma skill muito boa para a Oladina. É uma skill muito boa, tá? Só que ela é uma skill de ocasiões. De ocasiões, tá? Ela não faz muita... Ela faz diferença em ocasiões, tá? Não tenho muita definição aqui agora, beleza? Espero que tenha entendido aí o meu ponto de vista. Tá, essa skill agora aqui... Essa skill do cacique... Qual o nome dessa skill aqui? É esfaquear? Não. É esfaquear ou chute nas costas? Agora eu vou lembrar. Essa skill aqui é esfaquear, né? Essa skill aqui é esfaquear. É aquela skill que tira... Galera, agora me deu um branco, hein? Me deu um branco. Essa aqui é ataque impiedoso. Ataque impiedoso eu vou usar a mesma que eu usei no Bárbaro, tá? Ela é melhor no PVE. Ela dá apenas um dano aumentado, nada mais. Agora eu tô em dúvida aqui. Antes de esfaquear, é esfaquear. É esfaquear nas costas. Se eu não me engano, essa daqui é esfaquear. Ela é skill que dá sono. Assim, você usa essa skill no seu oponente. Agora não é mais assim. Agora você usa a skill perto dos seus oponentes e ela vai dar um sono nele. Eles vão ficar adormecidos e você vai poder ficar invisível, tá? Ela é pra isso. Ou pode ser usada taticamente numa arena 2x2, ou dependendo da quantidade, pra você adormecer os inimigos ali e você e seu time atacar um outro, tá? Acordar um outro ali e atacar. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas, tendo em consideração que ela é exclusiva para o ladino, assim, em termos de efeito, que é pra adormecer, né? Então, eu vou botar que ela é... Não faz falta, não é demais. Vou botar que ela é muito boa para o ladino, tá? Para o ladino. Calma aí. Pra cima aqui, ó. Só para o ladino, tá? No geral, no geral, eu não tenho como avaliar no geral, porque ela é para o ladino. Então, é uma skill muito boa, porque ela pode salvar, né? Salvar muito. Vou botar que ela é melhor no PVP, na verdade. Melhor no PVP, porque no PVE, eu não sei como é que tá essa skill aqui, se ela é muito resistida. Vou botar melhor no PVP, tá? Absurda no PVP, beleza? Tá, agora temos aqui... Aquela que foi esfaquear, essa aqui é a chute nas costas. É uma skill também para o ladino. Ela é melhor no PVP. Ainda mais se for 2x2, ou 1x1 melhor ainda, né? Que você corta a pontaria do inimigo. Então, se você combinar com a invasão, você tá feito, cara. O ladino fica muito ruim de ser acertado. Então, é uma skill muito boa. Ela é muito melhor no PVP. Com certeza, ela é absurda no PVP, beleza? Agora, vamos com o Xamã. Esfera Relampejante. Eu vou usar... É melhor no PVE. Não tem jeito. É apenas um dano aumentado, tá? Se tiver algum efeito, eu não lembro agora. Então, por favor, me desculpe. Tá? É isso aí. Próxima do Xamã. Espírito Restaurador. Galera, essa skill aqui... É uma skill de cura, né, galera? É a skill de cura. Você vai acertar sempre em você mesmo. Óbvio, se você estiver stunado, né? Ou no seu aliado. Você vai sempre acertar. E você vai recuperar a vida. Então, isso estrategicamente... PVE, PVP... Com certeza, pra mim... É uma skill top. É uma skill top, galera. Deixa eu subir aqui. Porque tem o celular meio bugado de fazer. É a skill top, com certeza. É 100% de certeza de você usar e se dar bem. Beleza? Temos aqui agora... É... Proteção Telúrica. Essa skill aqui, no máximo... No máximo, ela aumenta sua defesa mágica e física, né? Sua resistência, no caso. Defesa mágica e física. Então, é uma skill muito boa. Pode ser até top, né? Vamos dizer assim. Porque é uma skill que ela não falha, se eu não me engano. Tá? Ela não falha. Posso estar errado. Se ela vai falhar, beleza. Eu já não sei. Mas ela é uma skill... Vou botar muito boa, galera. Muito boa. Muito boa. Ela não falha, não. Acho que ela não falha. É uma skill de uso próprio, né? Se você usa em si próprio ou no aliado. Tá? Então, vai ser aquele buff, com certeza. Ela pode entrar até na top. Entrar na top por enquanto, né? Mesmo que ela vá cair depois. Ela merece sentir o gostinho de uma skill top. Porque é uma skill que dá um buff. Legal, né? E nunca vai errar. Beleza? Opa! Errei aqui numa skill. Volta. Sem querer mexer na skill ali, hein? Tá. Agora temos aqui a skill... Impacto Relampejante. Essa skill aqui... Essa skill, ela é absurda no PvP, tá, galera? Ela é absurda no PvP. Especialmente no... 2x2, né? Na arena, no caso. Ou 1x1 nem se fala, né? Deixou o inimigo tonto ali. Você se cura, se protege. Beleza. E num 2x2... Ó, muito bom. Então, é skill... Essa skill aqui, ó. Como é que é o nome dela? Impacto Relampejante. Com certeza é um absurda no PvP, na minha opinião, tá? Terremoto. Terremoto é uma skill que dá dano em área. Galera, ó. Eu faz tempo que eu não jogo. Eu não sei se tem algum adicional aí. Se reduz defesa, se reduz ataque. Eu não sei. Até onde eu sei que ela ataca em área. Uma pequena área. Que ela dá dano. Dá um pequeno dano. E, né? Paralisa os inimigos ali por algum tempo. Tá? Então, uma skill no PvP... Pode ser que... Não sei se é uma skill que pode ser evadida. Resistida eu sei que pode ser. Mas evadida... Eu acho que não, né? Tá um terremoto. O cara invadiu o meu terremoto. Ele tem que tá voando, né? Então, eu acho que é uma skill que não pode ser evadida. Eu vou botar... Não é uma skill que eu usei. Eu já cheguei há muito tempo atrás de usar. Quando ela tinha uma área maior de uso, né? Ela tinha um quadro maior de uso. Então, na arena 5x5, ela pegava geral assim, né? Que tivesse aglomerado ali. E dava um dano legal, né? Mas é mais pra eu pegar e paralisar mesmo. Vou botar que é uma skill... No PvE. Acho que ninguém usa essa skill no PvE. Só se for pra... Labirinto. Você quer passar rápido. Você não quer matar ninguém. Quer paralisar e correr. Você usa ela. No PvP... Dificilmente, galera. No PvP, no meu xamã, eu uparia... Não uparia ela. Vou botar que não faz falta. Não faz falta. Pelo menos pra mim, não faria, tá? Tendo em vista as outras skills que o xamã tem... Não faz falta, beleza? Agora temos aqui... Caçador. Tiro fatal. Vou botar que é melhor no PvE, né? Se eu não me engano, ela só dá um dano adicional. Não é isso, pessoal? Por favor, me deixe saber aí que eu não... Estou meio desatualizado, beleza? Tiro o Artodoante. Essa é uma skill aqui... PvP puro, galera. PvP puro, tá? Não tenho muito o que discutir aqui. No PvE, geralmente... Masmorra... Não, no PvE, masmorra... É muito mob, você não vai imobilizar um só. Não vale a pena, eu acho. Depende da situação. Então essa skill aqui é 100% PvP. Eu uparia para PvP, tá? Então vou botar aquela absurda no PvP. Porque pode fazer diferença sim. Flecha envenenada. Bom, para mim... Ela é igual o talho, né? É igual o talho do Bárbaro. Não faria falta. Não faria falta. Porque o caçador tem outras skills ali que pode fazer a diferença, tá? Então é uma skill que eu não uparia. Ela pode ser que ela combe. Eu não lembro se ela é combada com a skill especialista. Não estou lembrado. Mas é uma skill que eu não uparia, tá? Para mim, não faz falta. Agora temos aqui a agilidade do caçador. Essa skill aqui aumenta a evasão. É igual a do Ladino, aumenta a evasão. Porém, o caçador não tem como. Com as de base... Nem sei se tem como com a especialista. Mas com as de base, ele não consegue cortar a pontaria do inimigo, né? Então, agilidade... Eu vou botar aquela é muito boa. Se você está com um 7... Embora não seja se o caçador... Tem caçador que usa 7 com evasão, né? Ou com boa evasão. Vou botar assim. E usar essa skill aqui vai fazer uma diferença. Né? E é uma skill que eu uparia. Vamos pensar aqui. Depende. Se eu estiver com um 7... Parcialmente com boa ou muita evasão... É uma skill que eu usaria, sim. Vou botar aquela é uma skill... É muito boa. É muito boa. Já que ela não tem como cortar a pontaria... Então, tem como ela ser melhor num PVP ou PVE. Ela é igual nos dois. É uma skill muito boa, né? Ela aumenta ali a sua evasão. Não vai errar com certeza. Não vai errar com certeza. Você com certeza não tem chance de errar. Porque vai ser em si mesmo. Tá? Então, é uma skill muito boa para o caçador. Essa skill aqui é a... Postura de combate. Isso aqui é top. Isso aqui é top, top, top. Tá? Vou botar lá para cima. Aqui, ó. Opa! Bateria. Mais skill, galera. Que aumenta o seu dano crítico. Não. Aumenta a sua chance de ataque crítico. Né? Dano crítico. E aumenta o seu poder de ataque. Galera, é uma skill muito boa. É uma skill de dano contínuo. De uso contínuo, né? Então, ela reduz ali a sua recuperação de mana. Enquanto você estiver usando ela. Mas é uma skill muito, muito top. É muito top mesmo. Vou deixar até atrás aqui da... Atrás da cura. Atrás da cura, né? Porque ela é permanente também. Não vai errar. Tá? Então, é uma skill top. É uma skill top. Com certeza. Vamos agora aqui com o Cacique. Vamos aqui na ordem, né? Sopro dos Espíritos. É uma skill que dá um dano aumentado, né? Eu acho que ela tem algum efeito. Não estou lembrado o quê. Mas vou botar aqui é melhor no PVE, tá, galera? É melhor no PVE. É assim como as outras skills de dano aumentado apenas. Se eu tiver algum efeito, caso eu não lembre, sem ser combate com o skill especialista, por favor, deixe nos comentários, tá? Olho de Águia. Essa skill aqui é uma skill muito boa no PVE. Muito boa mesmo. É melhor no PVE. Ela é muito boa. Porque você mata, você além de dar dano nos seus inimigos periódicos, você tem a chance de dar o sangrar e dar mais dano ainda, né? Ela é no PVP. No PVP ela é boa, mais ou menos, né? Não... Eu não sei se ela pode stunar o inimigo. Acho que não, né? Acho que não pode stunar. Mesmo que você... Estou falando que se você tiver status de stun, né? Se tiver arma de stun, tiver encantamento de stun, eu não sei se essa skill com esse dano periódico ela consegue stunar. Eu acho que não. Então vou botar que ela é melhor no PVE, na minha opinião. Ela é uma skill muito boa, mas não a ponto de fazer muita diferença no PVP. Eu acho que se tiver algum cacique aí que usa essa skill no PVP, 5x5, por exemplo, e ela faz muito dano, muita diferença, deixa nos comentários, por favor. Então eu vou deixar que ela é melhor, melhor no PVE, beleza? Agora temos aqui Vigor do Urso. É uma skill de cura, né? Você pode só se curar, não pode curar aliado. É uma skill muito boa, galera. É uma skill muito boa, embora... No PVE, então, que você vai... Assim, pra você upar, no caso. Pra você upar, ela ajuda muito. Ela ajuda muito no mapa 1. No início, no mapa 2 também, no decorrer do mapa 2, ela ajuda bastante. É uma skill muito boa. Eu vou botar que ela é muito boa. Eu não boto top, porque ela não pode curar aliado, tá? Mas é uma skill muito boa para o cacique, beleza? Temos aqui agora Entusiasmo do Lobo. Essa skill aqui, ela aumenta a sua velocidade de ataque. Isso é muito bom. Então, vamos botar... Na Masmorra, em grupo, ajuda. Porque você vai ganhar tempo. E no final, você vai dar aquele dano absurdo. Ela dá um dano muito bom, tá? No PVP, isso também é muito bom. É uma skill muito boa. É uma skill muito boa, beirando o top ali, tá? Beirando o top. Não vou botar ele top. Porque... Não, não vou botar ele top não. Ela é uma skill muito boa. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Proteção telúrica. Proteção telúrica, cadê? Deixa eu conseguir, né? Tá, eu não consigo. Vou botar ela aqui... No muito boa. Não, muito boa, galera. Beirando. Aqui, ó. Muito boa, beirando. Beirando o top, tá? Ela é muito boa, beirando o top. Porque a proteção telúrica, você pode usar no aliado também, né? Pode deixar um aliado forte. Então... Bom, tendo essa visão aí, de deixar um aliado forte, então talvez... Vou deixar assim mesmo. Vou deixar lá do caçador em primeiro, porque é uma skill única, né? Uma skill que você já pode começar aumentando o seu dano crítico e o seu ataque, poder de ataque, com certeza é top. Vou deixar top. E temos aqui a surra do caçador... Caçador não, do cacique, né? Ela é uma skill que mobiliza os adversários, né? Uma pequena quantidade de adversários. Reduz a velocidade de ataque deles e o poder mágico e físico deles, tá? É uma skill que é melhor no PVP, tá? Ela não é muito absurda, mas ela é muito boa. Não, ela é absurda, né? Ela é absurda porque você pode... Estrategicamente... Se você tiver um set... Né? Bem feito ali. Bem equilibrado. Com outros combos que você pode usar. Numa... Numa arena. De três pra cima. Com dois funciona bem também. Mas com três pra cima. É uma skill que funciona muito bem. Então eu vou botar que ela é absurda no PVP. Tá? No PVP... Ela funciona melhor. No PVE acho que eu não usaria. Só se fosse pra deixar algum mob pra trás, tá? É... No PVP... No PVP acho que ela funciona melhor. Não sei quanto tempo que ela deixa paralisado. Ou se ela é igual o terremoto que não faz falta. Eu vou deixar que ela é boa no PVP. Porque eu já usei essa skill. Tá? Ela funciona bem. Mas é pouco tempo, né? Ela é pouco tempo. Ela tá no... No PVP lá. Quase caindo pro não faz falta. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Essa foi... Esse foi aí o meu... Meu rank de skills. Dois clãs da montanha. Tá? Vou fazer também dos proscritos. E dos escolhidos. Então, se gostou do conteúdo, deixa o gostei. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, tá? Vou continuar com as crônicas de WarsP também, tá? A historinha do jogo. Vou trazer em breve. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui!